...a chance para vocês adivinhar com quem eu estou. Josué. Não. Com quem? Olha eu aqui. Olha, quem lembra? Que delícia encontrar, hein? Está vendo só a presença do Rio de Janeiro. ...a chance para você. Ah, eu vou pegar o landscape. Eu vou lá para o seu palco. Eu vou lá para o seu palco. Eu vou lá para o meu tempo. Eu gostei de depois de gravar uma cena já. Mais tarde que eu passe. Com vocês, que hoje estreia a novela às 8h30 da noite na Record. A verinha da Record é o clico. Não percam! ... ... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.